Bom dia, guys! Vamos dar um rushzinho hoje, mas esse videozinho é rápido, falando três coisinhas aqui. Na verdade, eu perdi uma opinião de vocês em uma delas, que é sobre as lives. Mas vamos começar pelo mais importante? Hum... Esse é o monstro aí pra gente poder rushar. E vamos aqui. Cara, esse vídeo aqui, eu quero... Vou até colocar o título, tipo assim, assista ele nessa semana, alguma coisa do tipo assim, urgente. Por causa que tem um evento rolando que dá a skin do Nunu ou do Timo Melzinho pra vocês, que é esse aqui, ó. E você precisa jogar uma partida só, cara. Então, só pra lembrar, quem não tá logando, ah, eu não tô logando sempre, não tô logando sempre, de entrar, entendeu? Pra pegar isso aí, ó. E aí, sei lá, se você continuar jogando, igual eu falei aqui, ó, até aqui é muito bom, cara. Porque você vai pegar 300 dessa engrenagem também. E essa engrenagem, a gente pode trocar aqui por skin igual no outro, sacou? Tá, com 300 eu não troco por nada, tá? Só deixando bem claro. Mas você pode vir aqui e pegar 3 dessa gema no aranja. E já vai subir. Então, sei lá, jogar umas 3 partidas dessa semana aí. Se você não tá jogando, só pra pegar, tá ótimo. Joga arança, fulcasas, trem, tudo vai passar. Que é muito fácil, tá? Então, eu faria isso, se eu fosse você, e queria passar isso pra vocês logo de cara aí, pra quem não tá playando agora nesse início. Por exemplo, eu conheço o Gil, que tá sem celular, então ele não tá nem jogando. Talvez ele tá, ah, vou entrar lá, pegar a skin do Nunu. E tá ótimo. Eu peguei a skin do Nunu. Não acho ela tão bonita. Eu já tinha do... Deixa eu achar ele aqui. Eu já tinha do Timo, né? Você pode escolher. Você quer um baúzinho de mel, aí você pode escolher entre as duas. A do Timo, essa aqui, ó. Timo, abelhinha. É esse aqui. Então, acho que é também a melhor skin do Timo. Na moral, quando eu jogo Timo, eu jogo ou com essa ou com a do Pandinha. Que eu acho bonitinha, essa aqui. E a do Nunu também não acho que é a mais bonita, mas ele ficou com uma bolona de mel, sacou? Então, talvez vocês gostem. A do Nunu também joga o Nunu direto, mas... Deixa eu colocar Django aqui, que a gente encontra. Eu jogo o Nunu direto, mas não gosto tanto também dessa skin que deram pra ele, não. Mas é de graça, né, cara? Então, de graça até a injeção na testa, nós pega. Então, vale a... Ah, perdi o Nunu, não vou poder mostrar, não. Caraca, eu devo ter passado já umas 10 vezes, vocês devem estar me xingando aí, né, cara? Aqui, ele aqui. Aqui, ó. Essa aqui que é a... Essa aqui é a que eu jogo, normalmente. Eu não sei porquê. Ela é simples, não tem efeito nenhum, mas eu gosto. E essa aqui é a de melzinho dele. Aí a bolona vira uma bola de mel e tal. É bonitinha. Essa aqui é bonitinha até pra dentro do jogo. Só que eu acho o menininho Willump, né? Eu acho que o Willump é um menininho, né? Meio feio nessa skin. Sei lá, eles erraram nele, sabe? Ele ficou meio esguio, sei lá. Essa aqui eu acho ele bem mais bonitinho do Monsta S.A., sabe? Aí eu jogo com essa aqui, normalmente. Então, a primeira coisa era isso. Segunda coisa que eu tinha pra falar. Não tô lembrando agora. Vamos falar sobre a início de temporada, então. Que era uma das coisas que eu queria falar com vocês. Que é o caos, tá? Se você tá jogando aí, pode saber que é o caos. Tô jogando aqui, ó, desde ontem. Jogo algumas partidas. Volto naquela mesma, tá? Se você quer rushar, arruma um duo, primeira coisa. Acho que é a melhor opção. Sempre rusho de duo. Agora, nesse início, só rushar de trio, se você quiser. Se arrumar um trio é melhor. Porque, como todo mundo tá no esmeralda, as partidas são instas. Clica, acha, clica, acha. Nossa, tava muito rápido. Hum... Só que... Ah, tá. Só que eu tô aproveitando pra fazer duas coisas. Algumas partidas são caos. Não tem como, cara. Que vai ser stomp de qualquer... De um dos lados, saca? Por quê? Porque fica meio... Eu não vou lembrar qual partida que é, mas... Fica meio aberto. Tipo assim, às vezes você pega um challenger do lado de lá. Ó lá. O cara era challenger do lado de lá, tá vendo? O último L dele lá, challenger, aparecendo. Meu mouse mostra aqui, ó. Ó, o último L dele era challenger. E aí ele pareia, sei lá. Vamos pegar um do meu time aqui, qual que é? Vamos pegar essas oito girls aqui. Que o L era grão-mestre, tá vendo? Ou o Darius aqui, ó. O Darius era mestre. Então fica meio dispareado um pouquinho, sacou? A fila. Porque o MMR ainda tá bugado, tá arrumando tudo do algoritmo e tal na season. Então dá esses bugs mesmo. Então aproveita esse início pra jogar ou de trio pra você subir. Que é a fila tão rápida, vale a pena esse início. Depois o trio fica muito lento de achar a fila e pega um duo bom e vai subindo com ele. Ou você pega pra testar coisa. Que é o que eu tô pegando pra testar coisa, cara. Cara, eu tô testando algumas coisas que eu vi no LoL PC pra cá, por exemplo. Tô testando o Volley. Testei o Volley com essa runa de fortalecimento, ó. Pra ver como é que ele ficava. E com as runas, ó. Tem pesado que a gente nada de runa verde, por exemplo. Pra ver como é que ele ficava. Porque além da teoria, tem que testar na prática. Aí eu testei o Volley com a botinha. Acho que essa coisa já tava de botinha, quer ver? Com a runa de botinha. Deixa eu ver, aqui, ó. Que é nova. Achei interessante, tá? Dá um sustain de mana. Até não sei se na jungle é a melhor runa. Mas o problema é que no top pra ele, o Grasp é muito bom, cara. Mas eu acho que já dá pra usar, por exemplo, em Jax. Essa runa de pezinho. Depois eu vou testar no Jax. Testei ele... Ó, com duas runas de tenacidade máxima. Pra ver como é que ia ficar. Olha o tanto que essa runa de tenacidade de reduzir dano. 390, cara. Não é tanto, assim, né? Eu até achei que era mais. E aí eu tô testando as coisas, sabe, cara? Ah, aí outra coisa. Essa temporada, eu vou subir... Nessa lane aqui que eu chamo ela... Nem vou falar o nome, né? Mas essa lane autofill, tá? Então, a ideia é não jogar em lane nenhuma. Eu vou jogar sempre autofill. E aqui no Idrift, tá legal. Eu caí até no mid nessa lane, jogando. Acho que... Quer ver? Eu ganhei a partida do mid? Qual que eu caí no mid? Eu caí no mid aqui. Ah, foi a primeira que eu joguei de time. E ganhei ainda, tá vendo? Então, eu vou jogar sempre nessa lane autofill. Pra testar todas as lanes e pra trazer as melhores tierlists pra vocês. Então, eu aconselho vocês também a aproveitar esse início de season. E testar coisa e tal. Pra melhorar a sua gameplay mesmo, tá? Porque tá um caos que esse início é normal. Não fique estressado falando... Ah, minha filha tá todo espareado. Não, é assim. É assim nesse season. Pelo menos na primeira semana. Depois da primeira semana passa e fica tudo mais de boa, tá? A última coisa que eu queria de vocês é a opinião. Eu tô jogando lá o PC. Tentando fazer três partidas no dia, mais ou menos. Pra me ir acostumando, tá? Pra trazer pra vocês um comparativo e tal, e tal, e tal. E aí eu queria saber se vocês querem as lives de Rift, ruxando? À noite ou de manhã? Tipo assim, eu devo jogar o dia inteiro. De tarde não dá. Porque normalmente eu tô na academia. Eu até jogo na academia. Vocês vão ver um de tarde. De vez em quando eu jogo um de vocês aí lá de tarde. Mas eu tô jogando na bike lá. Aí eu não vou poder fazer live. Mas aí quando eu chegar ou de manhã dá pra fazer uns lives de Rift. Aqui no canal mesmo. Hum. Aí o que eu quero de vocês é saber se vocês preferem trazer essas livesinha. De manhã, que é o horário que normalmente eu trazia. E aí eu troco as gameplays de LOL pra noite. Ou de noite. E aí... O problema de de noite é o seguinte. Isso eu vou falar já com vocês também. A gameplay que já não é das melhores fica pife à noite. Entendeu? Mas... Dá pra ganhar. Porque tá muito fácil aqui, velho. Esse início é muito fácil. Então... A noite tem esse detalhe. Cara, não consegui jogar com o rei mendigo até agora. Vocês acreditam? Todas aquelas partidas ali foram banidas. Dizem que tá muito roubado. Por isso que não dá pra jogar. Por isso que eu não trouxe ainda as primeiras impressões com ele. Mas assim eu vou trazer assim que eu consegui picar. Na ranked mesmo. Que eu quero testar, né? Como sempre. Não façam isso em casa. Essa skin do TF nunca vem também. Então comenta aí pra mim se vocês preferem... Não é esse aqui não, cara. Cadê o outro baú? Ó, eu sempre tô abrindo aqui, ó. Já tem dois meses que eu tô abrindo. E eu vou abrir até eu conseguir essa skin do TF. Mas é só pra ver quanto tempo vai demorar. E nada. Olha o tanto de chave que eu tenho só abrindo isso aí. Vou mostrar pra vocês aqui no baú de negócio. O dia tem três chaves. O dia tem três dias que eu tô abrindo aquele baúzinho ali. E não ver essa skin. Mas... Comenta aí que horário que vocês preferem a live. E aí eu vou abrindo a live pra vocês. Ó, eu ganhei uma pose do Orne. Nem tô jogando de Orne. Ele tá fortinho, tá? Tá até legal. Só que tem coisa melhor no top. Por isso que eu não jogo com ele. Então comenta aí o que vocês acham. Lembra de fazer a skin. E é isso, guys. Beleza? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E me falem aí que hora que vocês querem a live. Adiós, muchachos. Tchau, tchau. Tchau.